Opa aqui Jeremia, meu tamanho é esse Guaricema Opa aí Isso aqui não é um Guaricema não, olha Essa bicha deve dar uns 3kg Olha o tamanho Mais uma vez nosso amigo Bira, olha Agarrado na cara do peixe Só dá ele hoje, viu velho E toma ele lá vai peixe Tá agarrado Bira Olha aí Júnior, nosso amigo Bira Olha Tome ele Guariba E aí parceiro Lucas Aí madrugada, o Lucas não quis vir Só agora ele ser mais grande Agora aí Só agora ele ser mais grande Olha aí Olha aí Olha aí madrugada Olha aí Luquense Nunca vim pescar agora esse Guaricema que tá aqui comendo Olha aí Tem aqui ó Tem aqui mais ó Olha a caixa aqui ó A caixa como tá ó Só agora ele ser mais grande, viu Aqui Lucas ó Olha o Cule Já encheu aqui o Cule Vai botar mais daqui a pouco E aqui é do Cule grande Eu vou 50 litros esse Cule Olha aí ó Já tá bem cheinho, viu Aí ó Olha que tem um parcelado também Que já pegou a parte dele ali Já guardou Olha o Cule grande Então fechou o Cule Então lava ele Não quis vir aí ó O peixe é à vontade aí ó Guaricema do jeito que você queria aí ó Deixa eu mostrar Aí Laura ó Nossa amiga Vim vira quebradeira Ó A rana aqui na cara do peixe Tá pescando aonde vira? A porra Ó Ó Aqui é só a parte dele, viu Ó Ó o tamanho vermelho Guaricema Ó Jerema Não quer vim pescar ó Ó Nossa companhia Olha como tá aqui ó Agarrado na cara do peixe Ó Chegamos agora no ponto de pesca Só alegria Aí tirou do anzol aí a sua Yuri Aí tirou do anzol a sua Peraí que eu vou pra aí Não tira agora não Segura aí Ó Ó Ó o tamanho da Guaricema Ó meu Deus Levanta aí Levanta aí A gente tira do anzol Ó pra aí Ó o tamanho disso Ó aqui também Cadê Bira? Ó Vale ser uma grava Ó aqui também Ó rapaz Pegou ali Agora vale ser uma grava Olha pra cá Ó Na cara do peixe 13 Do 3 2023 É a brincadeira com o Ricardo do Popoca aí Ó Show de bola Ainda tem O dentão aqui Peraí Peraí Show de bola Brincadeira Show de bola Tchau Muito obrigado Tchau Tchau Tchau.